Bom, eu acho que tem um conselho que eu tenho visto, eu acho que os jovens hoje nunca tiveram tanto acesso à informação de uma forma tão fácil e rápida, acho que, por exemplo, o YouTube é uma plataforma que você pode aprender qualquer coisa hoje, então, e é uma forma super democrática de você ter acesso a conhecimento. Então, antigamente, se você quisesse aprender algo super sofisticado, você teria que, eventualmente, buscar uma universidade ou fazer um curso muito caro, então, hoje você pode aprender desde coisas básicas, como, por exemplo, vou consertar um aparelho doméstico até aprender mandarim, você pode fazer tudo dentro do YouTube, então, acho que buscar essas plataformas que conseguem dar acesso a conhecimento e usá-las da forma mais eficiente. Acho que a gente consegue... os jovens hoje estão muito empoderados, eles têm acesso à informação, eles têm plataformas, nunca foi tão barato você conseguir consumir educação de uma forma rápida em qualquer lugar. Então, acredito que, por isso que eu tenho muita esperança que o Brasil pode ser um país muito melhor, porque se os jovens se dedicarem e buscarem isso, tenho certeza que eles vão desde educar melhor seus filhos, até conseguir melhores posições e alcançar objetivos que eles talvez nunca tinham imaginado ou achavam que isso só poderia ser feito através de um curso super caro, uma universidade top do Brasil.